Tidididim, entra no ar a alegria, é a Jaguar TV na folia, se liga aí, olhamos aí gente Vai assistir o carnaval de Jaguarão, a sintonia é geral, se liga na Jaguar TV A campeã do nosso carnaval, chegou a hora, a hora é essa A Jaguar TV, entra em cena e faz a festa, chegou a hora, a hora é essa A Jaguar TV, entra em cena e faz a festa, na tela da alegria